Fala pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem, eu tô bem também, graças a Deus a tendência a melhorar Hoje eu vou falar pra vocês o seguinte, meu novo trabalho aqui em Londres A minha nova profissão, o que eu venho fazendo, não é no full time, mas é um período part time que eu faço isso Então eu vou bater um papo com vocês, vou explicar pra vocês o que eu tô fazendo aqui em Londres Mas também o que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, beleza? Pra já deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, já se inscreve aí, tá bem? Deixe seu gostei aí embaixo, que você não vai estar perdendo nada Eu posso te ajudar demais, e quanto mais eu for crescendo, mais eu vou poder te ajudar de coração, beleza? Eu tô com a meta pra bater os 5 mil inscritos, beleza? Se vocês me ajudarem, eu vou criar um grupo no WhatsApp, vocês vão ficar mais próximos a mim, tá bem? Pessoal, eu tô vindo aqui fazer uma caminhada, né? Hoje eu não vim correr, hoje é domingo, mas eu não vim correr, porque é o seguinte Eu tinha um compromisso agora cedo, mas infelizmente foi cancelado E como eu já tava arrumado pra ir pra ir pra esse compromisso Falei, ah cara, não vou tirar roupa pra botar roupa de... pra correr no parque, não Vou assim mesmo então Então eu resolvi vir caminhar e aproveitar e já fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá, o que interessa Então é o seguinte, pra quem não sabe, eu faço um trabalho com micro e pequenos empreendedores Vamos dar um exemplo, a pessoa ela tem uma pequena empresa, ela tem um pequeno negócio E tá passando por uma dificuldade na empresa que ela não sabe resolver O que é que eu faço? Eu ajudo essa pessoa a resolver o problema dela Vamos dar um exemplo que tem uma pessoa que, cara, perdeu o emprego Tá meio enrolada na vida e tá querendo montar seu próprio negócio Tá querendo começar a empreender de alguma forma Ela não sabe por onde começar Eu vou, ajudo a pessoa pra botar o negócio dela pra andar Outra coisa que eu faço é o que? É o grupo de networking Eu tenho um grupo de onde tem pessoas de alguns lugares, né? Onde a gente se reúne duas vezes no mês Pra trocar ideia sobre negócios Sobre falar da dificuldade dela no negócio dela Pra um ajudar o outro É uma coisa que eu faço também, né? Então a galerinha boa lá Se você quiser participar, depois te manda mensagem lá no Instagram E minha nova profissão O novo trabalho que eu venho fazendo aqui em Londres É o que? Não sei se vocês já ouviram falar do social media Social media é aquela pessoa que ajuda as empresas Grandes ou pequenas empresas ou pessoas Também podem ser pessoas A gerenciar as redes sociais dela Vamos dar um exemplo Pô, o empresário A pessoa que ela tem o seu próprio negócio Ela não tem tempo pra ficar mexendo nas redes sociais Entendeu? Então o que ela faz? Ela contrata uma pessoa Ela pede ajuda a uma pessoa Pra tomar conta das redes sociais Pra responder Pra subir um vídeo Pra fazer o flyer bonitinho ali Da rede social dela E colocar isso no ar Entendeu? Responder os clientes que tem ali Que fica mandando mensagem a todo momento Então Esse é um trabalho que eu já venho fazendo aqui em Londres Eu não divulgava muito Mas Cara Eu botei uma meta pra mim Que é o seguinte Depois que o meu visto acabar aqui em Londres Né? E eu vou ter que ir embora O que acontece? Eu não quero ficar preso Lá em Portugal Eu quero viajar o mundo Eu quero viver Conhecer lugares diferentes Né? Então assim Eu tenho que Eu botei uma meta Esse ano Que eu quero trabalhar O mais online possível Beleza? Então pessoal É por isso que eu quero pegar firme Nesses trabalhos online Tá? Eu botei uma meta E todo mundo tem que ter uma meta Beleza? Eu botei a minha meta Esse ano Que eu quero realmente Viver da internet Então eu resolvi Pegar firme aqui no YouTube Vou postar bastante conteúdo Nesses lugares Que eu vou começar a viajar Depois que eu for embora Daqui de Londres Eu vou Vou colocar conteúdo Sempre aqui Né? Eu vou estar trabalhando Com as minhas coisas online Que é a mentoria É o grupo de networking E também na parte de social media Eu pegando essas empresas Eu fechando parceria Com essas empresas Pra eu fazer Esse gerenciamento Das redes sociais dela Né? E isso é um trabalho Que eu posso fazer De qualquer lugar do mundo Entendeu? Pronto A outra coisa Que eu quero falar pra vocês É o seguinte A parte de publicidade E propaganda Porque é o seguinte Eu como o canal aqui Tá crescendo Graças a Deus Que vocês estão me ajudando E vai me ajudar A chegar aos 5 mil Beleza? Espero que vocês me ajudem Assim mesmo Porque assim Quanto mais eu for crescendo Mais eu vou poder ajudar Vocês de coração Tá? Eu posso fazer também A publicidade De alguma outra empresa Que eu já faço também A publicidade De alguma outra empresa Também Que tá precisando De mais visibilidade Tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram Então assim Eu tô resolvendo Fazer o que? Criar várias fontes De renda Que eu acho Que isso é muito importante Que tem que tá pingando Um pouquinho De cada lado Né? Pra quê? Pra eu ter Minha liberdade Né? Então assim Eu tenho várias fontes De renda Pequenininha Que seja Pelo menos pra já Que a intenção É ter renda pequenininha E até uma renda grande Né? Mas que me dê Liberdade Pra eu poder Estar em qualquer lado Do mundo E estar trabalhando Da mesma forma Se eu ligar O meu computador Lá na ilha Na Tailândia Entendeu? Eu vou conseguir Atender meus clientes E trabalhar Da mesma forma Vamos dar um exemplo Que eu tô Lá na China Eu ligar O meu computador E eu conseguir Atender meus clientes Da mesma maneira Beleza? Vamos dar um exemplo Que eu tô desde No Brasil Tá? Eu vou conseguir Atender meus clientes Aqui da Europa Perfeitamente Então essa é a meta Que eu coloquei Pra esse ano Tô pegando firme Tô entrando de cabeça Nisso Porque realmente Eu quero ver resultado Beleza? Pessoal Então é o seguinte Esse é um dos trabalhos Que eu venho fazendo Aqui em Londres Estou me esforçando O máximo Tô colocando energia Tô contactando Várias pessoas Pra realmente Eu poder ver Resultado nisso Porque realmente Esse ano Eu quero viver Da internet Quero viver Do que eu realmente Gosto Tá? E quero ter liberdade Pra eu poder viajar Pra já Já vou deixar Aqui aberto Se você estiver Passando por alguns Problemas Na sua pequena empresa Quiser me ajuda Ou quiser marcar uma reunião Cara Pode me mandar Uma mensagem Lá no Instagram Beleza? Que a gente vai Estar alinhando Marcando uma reunião Trocando uma ideia Se você tiver algum cliente Vai me indicar também Cara Vai ser top demais Se caso não tiver Só de você compartilhar O vídeo aqui Deixar o seu like Seu comentário Já me ajuda Imenso Beleza? Pessoal Então acompanha o canal Aí Esse ano tem muita coisa Bacana pra acontecer Beleza? E vamos pra cima Que é só o começo Um grande abraço